Pessoal, bem-vindos ao canal Amantes da Cozinha e Pastelaria no YouTube. Vamos hoje fazer churros. Churros é uma coisa muito fácil. Uma colher de café de sal, são mais ou menos 3 gramas. Vamos diluir aqui na água, nestes 210 mil litros de água. Temos agora aqui a nossa farinha. Aqui a nossa farinha que vamos pôr uma colher de chá também de fermento. Mais ou menos 4 gramas. Ok, agora vamos pôr aqui um bocadinho também de bicarbonato de sódio. Uma colherzinha também de café. Isto abre ou não abre? Ah, já abriu. Ok, já vê, isto está no fim, esta treta. São mais ou menos 4 gramas. Olha, esta está mal cheia. Olha, vê o resto. Siga. Ok, envolve-se isto tudo. Aqui a nossa farinha. Nossas 200 gramas de farinha. Ok, 200 gramas de farinha. Ok, pronto. Agora vamos colocar a nossa água. Toda de uma vez. E mexer. Pronto. Ok, vamos mexer isto. Bem mexido. Também não é preciso mexer muito que é para não estimular o glúten, ok? Agora um pronome importante. É só de maneira que fique uma massa homogénea. Ok, isto no filme é mais fácil. O gajo consegue acelerar isto. Já se tem que ter o óleo bem quente. Ok, vamos pôr isto dentro do sangue pasteleiro. Com uma boquilhazinha frisada. Pode é pôr redonda também, se quiserem. Também é diferente. Ok. É para ter isto um bocado rígido. E a tomar um bocado rígido de churros, estou com pouca força. Ok. E vamos pôr já dentro do óleo bem quente. Pessoal, se quiserem mais receitas, vão ao canal Amantes da Cozinha e Pastelaria no YouTube. E tenham lá mais de 500 receitas à vossa disposição. Façam o vosso like. Deixem as vossas dúvidas. Ok. Não fiquem com dúvidas. Perguntem. Agora, tem que se supor que ponham aqui um bocadinho a escorrer. Aqui isto tem fartura de gordura. Só aqui um. E vamos passar por açúcar de canaba. Vou-vos dizer uma coisa. Isto e um cafezinho é impecável. Vamos lá fazer aqui mais um bocadote. Ok. O óleo tem que estar bem quente. Isto é uma parte importantíssima. É o óleo de estar bem, bem, bem quente. Ok. Olha aqui a dar a volta à menina. Ok. Pessoal, coloco o vosso like. Façam a subscrição. Ok. Se quiserem mais receitas, subscrevam o canal Amantes da Cozinha e Pastelaria no YouTube. Têm lá muita receita à vossa disposição. Ok. Temos aqui o nosso churrosito. E peixes de dias de inverno, frios. Ok. Frios porque estamos em Portugal. Porque se estiver no Brasil agora é lá verão. Mas não. Mas como estou aqui em Portugal, está frio. Ok. Churros. Ok. Fácil de fazer. Sem stress. Sem segredos. Sem inventar nada. Ok. Está aqui o churrosito. Ok. Vamos cortá-lo. Passá-lo por canela e açúcar. E está churro da feira impecável. Ou fartura. Fartura de feira, como vocês lhe queiram chamar. Pronto. Isto é fácil. É só fazer até gastar a massa. E pronto. E bom apetite. Pessoal, há alguma dúvida? Coloquem lá as vossas dúvidas. Ok. A Mons da Cozinha e Pastelaria. Canal no YouTube.